Quatro pessoas são presas suspeitas de aplicar o golpe do novo número. Vamos ver a reportagem. Isso mesmo, quatro pessoas foram presas, dois homens e duas mulheres, suspeitas de aplicar o golpe do falso número, dessa vez contra uma vítima lá do estado do Mato Grosso. Quem vai dar os detalhes pra gente é que o delegado William Bretz, delegado, explica pra gente qual que é esse golpe do novo número, que já nem é tão novo assim, já é um golpe antigo, mas que infelizmente ainda faz vítimas, né? E como que esse pessoal agia? O golpe do novo número é aquele golpe por meio do qual o suspeito se passa por um parente, por um amigo e faz contato com a potencial vítima, dizendo estar com o novo número, pedindo para pagar e desconsiderar o antigo e alega que em virtude desse novo número está com dificuldades com aplicativos bancários por conta de checagem de segurança. E por isso pede pra que faça um pagamento de um boleto ou uma transferência, prometendo em seguida, assim que regularizar esse aplicativo bancário, retornar com esses valores. Na verdade, tudo não passa de uma fraude e não há nenhum novo número e a vítima acaba muitas das vezes caindo nesse golpe e entregando a quantia. Essa vítima do Mato Grosso era um homem que acreditava estar falando com o filho ali, que estava pedindo esse dinheiro. Qual foi o prejuízo dessa vítima e a atitude dela de procurar também rapidamente a polícia assim que percebeu o golpe foi importante? Exato. O prejuízo dela foi cerca de 5 mil reais e percebendo quando caía num golpe, procurou a Polícia Civil do Estado do Mato Grosso, que de imediato, identificando que aquele beneficiário dos valores inicialmente depositados residia em Goiânia, entrou em contato conosco, que de imediato também reunimos nossa equipe, partimos ao encontro e procura desse rapaz. Encontramos esse suspeito, capturamos, demos voz de prisão, trouxemos a delegacia e começamos as demais pesquisas com ferramentas de inteligência, interrogatório, etc., para que possamos identificar outros envolvidos. Conseguimos identificar três outros suspeitos que adquiriram quatro contas desse suspeito inicial, também foram encontrados, só que em Aparecida de Goiânia, presos e todos foram trazidos aqui à sede da DEIC. Eles já têm passagens pela polícia ou não e agora vão responder por qual? Eles são primários e responderão por estelionato e por associação criminosa. Qual a orientação para a pessoa que recebe esse tipo de mensagem ali? Olha, não estou conseguindo fazer uma transferência, me passo o dinheiro agora. Qual que é a orientação? A orientação é que faça o boletim de ocorrência, caso tenha qualquer tipo de contato inicialmente, seja tendo prejuízo ou não, porque com base nessas informações nos ajuda na filtragem e na troca de informações. Perceba que a Polícia Civil do Mato Grosso, de imediato, entrou em contato conosco, mas uma outra vítima de outro estado poderia também estar sendo acionada por esse mesmo grupo. Então é muito importante que haja sim o boletim de ocorrência e, para evitar cair no golpe, a gente orienta que você faça uma ligação para o número original daquela pessoa, para certificar que de fato não há aquele número. Ou surgir então uma ligação de vídeo, certamente o criminoso, o suspeito, irá negar, irá bloquear, irá assumir do contato, percebendo que não deu certo a empreitada criminosa. E essa prisão rápida de algo que aconteceu com uma vítima do Mato Grosso, prisões realizadas aqui em Goiás, mostram a importância dessa integração da polícia? Da mesma forma que a atividade criminosa hoje não encontra muitas fronteiras por conta do digital, nós também não encontramos fronteiras para combater o crime. Então essa interação de todas as polícias judiciárias de qualquer estado desse país é muito salutar para o combate ao estelionato digital. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Eu volto com você aí no estúdio. Pois é, e fica aí, gente. O delegado deu uma dica super fácil, né? Receber uma ligação de alguém falando que é parente, que é filho, que é neto, que é marido, alguma coisa aí, pedindo dinheiro, você fala assim, espera só um minutinho aí, liga sua câmera, vamos falar por vídeo, o bandido imediatamente vai sair fora. Ou então fala assim, me liga daqui dois minutinhos. Nesse intervalo, você vai ligar para a pessoa no número que você tem, não no número que a pessoa te ligou, no número da pessoa, do seu filho, do seu parente que você tem. Pronto, você assim já livra de cair nesses golpes aí.